Acompanhado de sua comitiva, composta por vereadores, lideranças comunitárias e coordenadores, o prefeito da capital foi ver de perto os testes que estão sendo realizados no sistema de integração do transporte público da cidade, que faz parte do projeto de mobilidade urbana. O sistema de integração visitado pelo prefeito foi o da Zona Sul, com terminais no conjunto Bela Vista e Parque Piauí. Que, por enquanto, ainda estão funcionando apenas aos finais de semana e feriados, e fase experimental. Os terminais dispõem de monitores que informam as linhas e os horários. Para dar mais comodidade ao teresinense, foram instalados bicicletários. O prefeito Firmino Filho ouviu pessoalmente algumas críticas de passageiros. E logo ali, repassou o assunto para os técnicos. Ele também embarcou do terminal do Bela Vista até o centro da cidade. E já dentro do ônibus, fez questão de ouvir das pessoas os benefícios que o sistema de integração da capital Terezina já está oferecendo para os passageiros. De continuar assim, certo, de a gente chegando, tendo um ônibus para levar a gente. É bom, agora a gente chegando, não tendo um ônibus para levar, a gente chega atrasado no serviço. Existe uma boa expectativa em relação ao novo sistema. Então todos desejam que o sistema possa operar direito, que tenha um bom desempenho, para que de fato nós tenhamos um transporte prático que seja mais rápido, seja qualificado. O trajeto até a Praça João Luiz Ferreira, no centro da capital, foi de 24 minutos. Durante o percurso, o prefeito observou o que ainda deve ser melhorado. Nós tivemos uma experiência da linha alimentadora, acho que está funcionando com alguma dificuldade, especialmente a pavimentação. Nós passamos em algumas ruas que não tinham asfalto. Então a demanda importante é melhorar a qualificação das ruas, dos logradores, onde passam as linhas alimentadoras. Eu acho que isso melhora o conforto, melhora também a velocidade. Existem também alguns pequenos problemas relacionados à drenagem, sargentas, coisas do tipo, na linha alimentadora especialmente. O sistema de integração no transporte público de Teresina vai estar funcionando definitivamente aqui na Zona Sul, a partir do dia 17 de março, contando com dois terminais de integração, ainda com 23 estações nos corredores das avenidas Enroal de Carvalho, Barão de Gurgueia e Avenida Miguel Rosa. E o Terezinense, que depende do transporte público, já aprova o sistema de integração. Para mim é viável, porque a gente tem uma facilidade de estar pegando no nosso bairro, e ao chegar aqui no terminal a gente tem outro ônibus à espera e se tornar mais rápido.